Oi gente, 31 de julho de 2021, então aqui tá frio, aqui é Sorocaba, São Paulo, São Paulo está frio, o sul do Brasil está terrivelmente frio e o que eu digo é que a imprensa tem que noticiar todas essas transformações climáticas com o máximo de veracidade possível, não é? Então, eu peguei dois canais do YouTube em pesquisas, diversas emissoras, mas não são de emissoras, uma é de um canal do sul do Brasil e outra é de um professor de geografia. Quando eu verifiquei que esse frio se estenderia até Tocantins, Mato Grosso, Sudeste e outras regiões do Brasil, eu fiquei bastante preocupada, porque verdadeiramente já haviam boatos e buchichos e curtições com publicações que diziam que o Rio de Janeiro pode nevar, vai fazer frio nessa ou naquela região e de uma maneira anormal, esse frio de uma forma bem mais forte e comprometedora. Então, eu fiz os meus ativismos, até publiquei no Twitter, em outras matérias, eu fiz as publicações dos dois vídeos, pedi que assistissem os vídeos, são vídeos de pessoas que têm competência para estar falando um assunto, apesar de não ser emissoras de televisão. E depois eu publiquei uma série de informações sobre o que é o frio, né, vindo através de uma onda polar, um frio diferente, um frio que não corresponde a qualquer fibra, teixo de roupa, tem que ser fibras específicas, principalmente no sul do Brasil. Eu vivi no sul do Brasil, eu sei o que é um frio do sul do Brasil. E também publiquei um comentário de um dos vídeos de um cidadão brasileiro que está na Europa, o comentário dele foi excelente, nesse comentário desse cidadão que está na Europa, ele dizia que nós deveríamos ter diversos cuidados, mas de uma forma resumida e de uma forma principal, porque os cuidados que ele estava alertando em relação ao frio, pelo menos por aqui eu não vi circular nenhum desses cuidados. E como a gente não sabe a que ponto esse frio pode chegar, eu acredito que esses cuidados, eles têm que ser disseminados. Tipo, cuidado porque a água pode congelar nos canos, né, o congelamento pode haver nas águas, então a pessoa pode ficar, as pessoas podem ficar desabastecidas de água. Outro fator que ele falou, cuidado com a mecânica, cuidado com os mecanismos de móveis, né, então o carro, por exemplo, cuidado com outros mecanismos, aí eu já pensei, nossa, e os helicópteros que saem para fazer salvamento, né, então eu tive esse muito temor em relação ao funcionamento do motor, da parte de engrenagem desse helicóptero. Então, de forma que eu fiz essas publicações em ativismo como uma maneira de alertar. Mas em seguida, né, a gente vê assim, ai, é fake news, que no Rio vai nevar, que no Rio vai fazer frio, que no Rio... Gente, olha, eu acredito assim, que nem mesmo aquelas pessoas técnicas no assunto estão dando informações, assim, com garantia de 100%. As dúvidas sempre existem, nós tivemos aí, há pouco tempo atrás, demissões de pessoas que faziam a previsão, e essas previsões chegavam às mãos delas de uma maneira técnica, não é, de centros de meteorologia. Então, a gente tem que convir o seguinte, os erros são humanos, são passíveis, e em previsões de fatos nunca ocorridos no Brasil, as margens de erro podem ocorrer, sim, em grande proporção até. O que resulta que os cuidados devem ser redobrados, o conhecimento tem que ser amplo, total e geral, a todos os estados do Brasil, não é, e a movimentação tem que ser rápida e tem que ser eficaz, o que é difícil para o nosso país, não é, de forma que eu mandei para o exército, para as forças armadas, para o presidente e tudo mais, isso tem o quê? Eu tenho uns dois dias, e eu fiquei muito emocionada quando eu vi que o exército estava em ação combativa ao frio, ajudando todas as pessoas em São Paulo, ajudando as pessoas a ficarem vivas, a não morrerem de frio, e dessa forma a gente tem que saber que realmente é necessário a atuação das forças armadas, do exército, porque as organizações, as igrejas, as entidades, neste momento, elas são insuficientes, em São Paulo são mais de 60 mil moradores de rua, é um número muito elevado, é um número muito comprometedor, e nos primeiros dias de frio, a resultante dessa alteração, dessa onda polar, já se faziam 14 óbitos, não é? Então, é essa questão, a gente tem que estar em alerta em relação à questão do frio, o frio está realmente muito intenso, muito comprometedor em todas as regiões do Brasil, eu digo que o norte e o nordeste ainda estão, digamos mais, com um livramento maior, mas lá também estão acontecendo as alterações, não é? E de forma que o sul e o sudeste, e é necessário tomar cuidado com a acusação de fake news, se, de repente, você desmentir, dizer que uma afirmação verdadeira, feita por parte de um competente da área, fez um fake news, e o povo se tranquilizar em relação a isso, em resultado a isso, consequências letais, consequências irreversíveis, eu acredito que a pessoa que acusou uma notícia verídica de ser fake news, ela deva responder. Então, hoje em dia, eu faço comunicação social há muito tempo, a comunicação social, ela é muito comprometedora, muito comprometedora, principalmente quando você envia para presidentes de outras nações, para entidades, organizações, para outros países, não é? Você se torna, assim, muito comprometido, e aquilo que você publica se torna confiável, deixa de ser, às vezes você trabalhou 10 anos, eu trabalho há mais de 10 anos, quando você publica, tudo certinho, direitinho, é confirmado, é confrontável, quando você publica alguma coisa errada, toda aquela credibilidade que você construiu, ela pode ser derrubada, sabe? Então, é muito necessário errar, eu erro, diversas vezes eu já errei, já retornei, refiz a matéria, pedi perdão, expliquei os motivos, né? Que errar, sim, por querer errar, errar porque eu estou vendendo, eu estou me vendendo, vendendo a minha ideologia, me vendendo como ativista para publicar fake news, jamais faria isso, eu não ganho nada, nada para fazer o que eu faço, portanto, não tenho patrocínio de ninguém, organização nenhuma, trabalho sozinha nas minhas pesquisas, o meu interesse é levar e divulgar a verdade, para que a verdade seja do alcance de todos, principalmente aqui no Brasil, né? Eu vejo, assim, uma imprensa que grita a democracia e os direitos de imprensa, mas que é uma imprensa que está se segurando muito, e isso não é de hoje, né? Tem muita coisa que a imprensa não deixa chegar até o cidadão, e às vezes, esse chegar ao cidadão pode ser a diferença entre a vida e a morte, a chance que o cidadão possa ter de defender a si e a sua família. É dentro desse parâmetro que eu vejo que as verdades publicadas, elas têm seu grande valor. E também, assim, um dos competentes que, assim, eu vi é um professor de geografia. Se um professor de geografia estudioso da área, pesquisador, eu não tiver por ele o devido respeito, ele ali naquele interesse todo, detalhando qual vai ser a trajetória dessa onda polar, de que maneira que ela possa agredir e as pessoas, as demais regiões, a agricultura e tudo mais, os animais. Eu tenho que ter respeito pelo profissional. É nessa sala desse profissional, que se senta o futuro da nação, que são os alunos, os jovens, as crianças, não é? E o outro era um técnico de uma agência climatológica, de uma instituição de confiabilidade, MetaSul, salvo engano, do Sul do Brasil. Ele falou com muita, assim, com muita certeza. Por que eu fiz isso? Porque ele disse que no presente século, ao longo de vários anos, décadas, que é a primeira onda realmente preocupante no Brasil, porque poderia chegar a 20, 25 graus Celsius negativos e era necessário proteger pessoas como moradores de rua vulneráveis, porque a baixa temperatura produz a gangrena. Então, a gangrena é um estado de deterioração do tecido do ser humano, não é? E a gangrena normalmente leva à extirpação do órgão, à extirpação do membro, aliás, certo? Então, era necessário o cuidado não só com os moradores de rua, mas com os animais de pequeno e até de grande porte, porque eles também podem ser vítimas, sim, certo? Então, o frio intenso, para locais que não são acostumados com frio maior, como Tocantins, como Mato Grosso, não tão intenso assim, que são lugares muito quentes a maioria da parte do ano, né? Esse frio, ele é altamente lesivo, sim, principalmente para as crianças e para a saúde pública. Num país, em estados, cuja saúde pública é criticável e é questionável muitas vezes, não é? Não tem uma estrutura, eu diria assim, o Brasil, a maioria dos estados do Brasil não tem uma estrutura, não tem uma composição, não tem um treinamento para enfrentar rigores climáticos como de países que nevam todo ano, certo? E mesmo no sul do Brasil, devido à grande área, à extensão da zona rural, é necessário que eles tenham toda uma estrutura, então, os pequenos agricultores, eles vão realmente sofrer muito. Outro risco também era de que houvesse a mudança de estado da seiva, a seiva que percorre o interior das plantas, não é? Então, que elas viessem a se solidificar. Então, se isso ocorrer, as plantações, elas serão perdidas, porque quando isso ocorre e você pega a folha, você pega aquilo que você plantou, a folha, aquilo, aquela se dilui na sua mão, é como se ali tivesse havido uma queimada, porque o frio queima tanto quanto o calor. E o frio queima tanto quanto o calor, e o frio mata a vida. Quando a gente fala vida, você pensa no homem, no ser humano, não. Você pode levar isso aos animais, tanto de pequeno e grande porte, e a tudo que vive e respira na face da terra. Então, esse frio, essa onda polar, ela foi bem ressaltada, porque ela é muito, muito, fortemente comprometedora à vida humana e à vida de tudo que respira e vive na terra. Então, vamos lá.